O que é que achar para eles? O que é que estamos no Nether? Eles nunca na vida. Vou dizer assim, estão no Nether. Mas eu matei-me, literalmente. O que é que estamos no Nether? É impossível. Olha, há forças não consegue. Só sou o Dimitri mesmo. O que é que estamos no Nether? Mas eu matei-me, literalmente. Ai... Consegui! Oh, não consegui nada! Foda-se! Ponto! Não! Sou péssimo, 388. Oh Pedro, estás-te desligado. É uma menina. Bem, caralho. Temos a W em algum sitio? Mano, porque é que este gajo tentou disfarçar assim? Vocês viram? Alguém quer drop? Ele estava no meio do short contra dois. Eu parece que já ouvi isto de algum lado. Das duas uma, ou isto é tipo... Ou o refrão é uma cópia de alguma outra música que eu já tenha ouvido e bem conhecida? Ou então, tipo, o gajo deu um snipe a de fudido mesmo, e realmente o que eu conheço é mesmo desta música? Que provavelmente é isso. O que é isso? O que é isso? Só não me roubes. Deixa tal... Mete ao menos na mala do carro, sabes? Então, e não apostámos dois? O Tazga... O Tazga... Mas o Tazga precisa de um taxi. Ainda falta dois? O Tazga vai bater no computador. Olha, isto é assim... Vocês respeitem esta hora... Oh! Como?! Como é que não foi puto?! Estava nervoso, eu já... Se calhar a bala a segunda... Oh não, é assim? Oh filho da puta Oh tio Nova China Mano, ele queria mesmo fazer isto? Sou burro puto, sou muito burro Fica-se até morto? Olha, publiquei agora o extra-histórico, até que tu em live, sabes? É? E filmaste isto também? Identifica aí mano, identifica Filmaste? Estás parecido como serpente, tens um... Tá, tá clear bro, tá clear, bora, bora Não sabes que tá clear, tu não viste o site bro Não imagina, ele tá no shaker Tem que confiar só na minha intenção, tá clear Tá clear, tá clear Tá clear Estão em cima, estão em cima serpente Estão em cima serpente Cholet do Elfo, vamo lá O metem ai dentro, para imitar um cholet de um Elfo Vai lá, cadê vai, não agrega É maçã Puta de burrado, meu Foda-se, vamo jogar outra vez É pra jogar outra vez? Olha, então vamos fazer assim Quem perder este? MAMA 2 Não, não, não MAMA 2 MAMA 2 Dois de uma vez De uma vez, está-se bem? Pode ser 10 paus Foda-se, até um Eita Olha, olha o ataque Lá na mais uma agora Sair-bent, sair-bent, para cima, para cima, para cima, para cima, para cima, para cima, para di... Aqui as 104 tics, ou 128 E a feia-cita aparece no chat Eu tenho um short todo, ninguém passou short até agora. Eu tenho um short, eu passei dois shorts, mais um ainda, mais um, mais um, morto, peito agora, tenho flash, nice. E eu mano, o que é isso? Bem equipa, bem, esse cara é terrível, mesmo, tu és muito mau bro. O Lorde deu tanto bait. E fudeu-se, e fudeu-se. Foi sorte, mas fudeu-se. Microphone activated. Quade? Oh meu deus, muito mau. Quade agora. Quade agora. Oh mano, a camera no... A camera do Nudes. Oh mano, foi a melhor cena que eu já vi. É lógico que o pessoal nunca está a ver a sua posição, mas... Se engajos... Não tem base, faltava mais um, dado ali. Mas, eu não sei... É um menino... Vamos começar a mezar, para o dinheiro. Mas está a vão ver... oh mano... Isto é AYLITE. Não tenho certeza. AYLITE. Fã, lixo, não é? O cara não tinha arma. Putz! Viste? Viste? Foi mesmo no corpo. What? Matchmaking da PISA, mano. O que é isso? Microphone muted. Microphone activated. O que não está? O que não está? Eu estou dormindo. Microphone activated. Microphone muted. O que é isto? O que é isto? Mano, o que? Mano, isto é muito bom. Isto é muito bom. Isto é muito bom. Como é que tu não fica... O que eu quero fazer? Um abraço que ele fica muito feliz. É Eric? Muito obrigado. Obrigada. Um abraço que ele permaneceu. Um abraço que ele, que ele, de novo emersonal... Tchau, tchau